Olá líder, hoje é Natal e nós vamos interromper aqui um pouquinho essa sequência de vídeos onde eu venho falando sobre assuntos de percepção de realidade, assuntos sobre desenvolvimento pessoal e eu quero fazer uma pausa para te desejar Feliz Natal, que você tenha realmente o Natal iluminado, abençoado que realmente nasça no seu coração a verdadeira fonte de amor que é Jesus um Jesus que nos deixa vários comportamentos, vários aprendizados, várias maneiras de servir o mundo várias maneiras de acolher o próximo, várias maneiras de servir as pessoas sendo um líder eficiente, um líder eficaz que você tenha um Natal com a sua família e que você possa acima de tudo, acima de tudo reconhecer que você é um verdadeiro adorador, que você é um verdadeiro servidor de Jesus e que você assuma dentro do seu coração quais são os comportamentos que você mais admira em Jesus e que você possa multiplicar isso na sua vida, que você possa multiplicar na vida das pessoas ao seu redor e para eu encerrar essas felicitações de Natal, eu quero deixar com você a leitura da carta aos Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 a 6, eu vou fazer a leitura dele Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio de seu filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade divina nas alturas Elevado tão acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o deles De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez Tu és meu filho e eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo Deus disse, todos os anjos devem adorá-lo Meu irmão, que você tenha uma semana abençoada Adore ao Senhor Jesus realmente pelos ensinamentos que ele deixou E pelas promessas que ele nos deixou também De usar o seu nome para gerar milagres ainda maiores Faça um milagre na sua vida, um milagre nas pessoas ao seu redor Que você tenha um renascimento nesse Natal junto com Jesus E que você consiga, de uma vez por todas, transformar a sua vida Conte sempre comigo e acredite Eu faço isso do mais profundo do meu coração, da minha alma Para que você seja não somente um líder, não somente um profissional Mas que você seja um homem, uma mulher abençoada, iluminada E que os seus caminhos sejam agraciados pelo Senhor Fica com Deus, tudo de bom E a gente continua amanhã nas nossas sequências de aprendizado Até amanhã!